Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos Pra ser sincero, não espero que você minta Não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos As vezes sincero, não espero que você me perdoe Um dia dez, um desses encontros casuais Talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação Um dia dez, um desses encontros casuais Talvez eu diga, minha amiga Pra ser sincero, prazer em vê-la Até mais Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Que você é tudo a ter, um dos encontros, tem uma coisa Que você é tudo a ter, um desses encontro Que você é tudo a ter, um dos encontros Ou seja, se você ainda não deixou, que você ainda não deixou, mas simples Não deixou, não deixou, também não deixou, sim?" Então, tipo, vamos lá Chegando, eu vou te dar a ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL És parte ainda do que me faz forte Pra ser honesto sou um pouquinho infeliz Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Lá vem, lá vem, lá vem de novo Acho que estou gostando de alguém E é de ti que não esquecer Quando você quer tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu rabisco o sol que a chuva falou Tudo bem, tudo bem Acho que estou todo bem,, está no jovem Tudo bem, tudo bem Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí O que é Seja você O que é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou E aí 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 Obrigado. Disparo contra o sol, sou forte, sou buracado Minha metralhadora cheia de magas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijos de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua cocina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para Eu não tenho nada pra comemorar As vezes os meus dias estão de par em par Procurando agulha num palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escoia matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Se chamam de ladrão, de bicho, maconheiro Transformam o país inteiro no puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua cocina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos Eu vejo um museu de grandes novidades Eu vejo o futuro, repetir o passado Eu vejo museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade De quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Eu vejo o futuro, repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não, 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 não para Obrigado Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube Nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando enquanto o tempo Me deixar Errando enquanto o tempo Me deixar Nada sei desse mar Nada sem saber De seus peixes Suas perdas De seu não respirar Desse mar Desse mar Desse segundos Insisto em naufragar Desse mar Me seduz Mas é só pra me afogar Sou errada Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando enquanto o tempo Me deixar Errando enquanto o tempo Me deixar Sou errando enquanto o tempo Sou errante Sou errante Sempre na estrada Sempre na estrada Sempre distante Vou errando enquanto o tempo Me deixar Passar Errando enquanto o tempo Me deixar Passar 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 Quem me der ao menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me conhecer Que era prova de amizade Se alguém me levasse embora até o que eu não tinha Quem me der ao menos uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira Que se cortava sempre o pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me der ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me der ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa Ter quase sempre se convence Que não tenho o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me der ao menos uma vez Que mais simples fosse visto como o mais importante Mas nos deram espelhos E vimos um mundo doente Quem me der ao menos uma vez Entendeu como só Deus ao mesmo tempo é três E esse mesmo Deus foi muito bom a vocês Sua maldade então deixaram Deus tão triste E que eu quis o perigo E até se eu bem sozinho Entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando eu descobri que é sempre só você E é só você que tem a cura Com meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Quem me der ao menos uma vez Acreditar por um instante Tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito E que todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Como a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo E até se eu bem sozinho Entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando eu descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura Com meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos E vimos o mundo doente Tentei chorar E não consegui De tudo que eu ainda não vi E não vi Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu 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 gostava tanto de você 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 A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades O cassino oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental Que nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade, achou aquela tribo violeta demais O que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais E disse, índio chegou, trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta, dizem que é do bom, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar e a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou Porque só tinha 80 quilos e o povo aplaudiu Quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou uma cilada O cachimbo da paz foi proibido, entra na caçamba, bababão, vamos pro ADP Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachembo pra cajola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachembo, índio quer fazer fome Na delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com um vício, um caso diferente Um cachaceiro esmaqueou o dono do bar Porque ele não vendia pinga fiado E o senhor bebeu whisky demais Acordou com um travesti e assassinou o coitado Um viciado no jogo apostou a mulher Perdeu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência, tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento E acendeu um da baí pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha Levou um tapão violento E um chute naquele lugar Foi mandado pro presídio no caminho Assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais Atropelou um padre e os noivos na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Até não poder mais E antes que morrer ele pensou Essa tribo é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido Mas se você quer comprar é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos Que mataram o velho índio na prisão Marizinha, sente a marizinha Marizinha, marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Marizinha, sente a marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Marizinha, sente a marizinha Marizinha Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola Marizinha, sente a marizinha Acende, puxa, prende, passa Marizinha, sente a marizinha Marizinha Manda a fumaça do revólver da pistola Marizinha E o japonês Marizinha 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 Amém. 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 Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra, pras coisas do ar, aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira, de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Amém. 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 Música Meu caminho é cada amanhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo viasse só Se minha mente viasse só Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros ao Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros ao Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Chave, chave Chave, chave Chave, chave Senhor Kiko Zambianchi A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar o sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estava lá, viver e voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava lá, viver e voltar O povo tem a noite, como a noite vai fermer o povo Vou chorar sem medo Vou levar do tempo E onde eu vi algum vazio A trajetória estava ao risco As mãos queimam seu nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais escuro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual O espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais escuro do céu Sempre estava lá, eu voltei mais escuro do céu Sempre estava lá, viver e voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava lá, viver e voltar O todo teme a noite, como a noite vai fermer o povo Vou chorar sem medo, vou levar do tempo De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio Estar lá, viver e voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava lá, viver e voltar O todo teme a noite, como a noite vai fermer o povo Vou chorar sem medo, vou levar do tempo De onde eu vi algum vazio Lo que mei levar o povo Então, eu voltei mais escuro do jeito De onde eu vi algum vazio Foi tão tempo e me reforçando Vou levar do tempo De onde eu vi algum vazio É essa ou melhor Uh-oh. Eu desço dessa solidão E espalho coisas Sobre o chão de giz. A menos evaneio solos A me torturar. Fotografias recortadas Em jornais e folhas. A miúde. Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes. Esmaro balas De canhão É inútil Pois existe um grão-vizir. Há tantas violetas velhas Sem um colibri. Queria usar Quem sabe Uma camisa de força. Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Caçando assim O meu padrão O meu padrão É inútil Eu Agora pego um caminhão, na lona, vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud, explica, não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou me beijar, caçando assim o meu batom. Quanto ao pano dos corvetes, já passou o meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. Oh, no mais. No mais. Oh, no mais. Oh, no mais. E... Oh... Oh... Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bober é não viver a realidade Oh... E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Pois sou criança e não conheço a verdade, eu sou poeta e não aprendi a amar, eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro ou tomo meu pileque e ainda tenho tempo pra cantar. Eu só peço adeus, um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade, eu sou poeta e não aprendi a amar, eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Obrigado. Que bom viver quando é bom sonhar o que ficou pra trás. Mas passou e eu não me importei, foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar e não tanta resposta. Mas a vida cobra sério, realmente não dá pra fugir. Vivo pra poder sorrir, sim. Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol. Vivo pra poder sorrir, sim. Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol. Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol. Nossa, muito honra! Como... Prefiro, volto até sonhar Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar O amor é sim, é a paz de Deus em sua casa O amor é sim, é a paz de Deus que nunca acaba O amor é sim, é a paz de Deus em sua casa O amor é sim, é a paz de Deus em sua casa Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor A parede da casa de Deus Não há mais ninguém como você e eu O amor é sim, é a paz de Deus em sua casa Virada do céu Virada do céu Alvorada porais Nos aportam os déficos Que nos cortam da paz Que nos cortam da paz A paz e do mal Um grito de amor, um grito de amor, um casamento normal Um misto transmite doido e medo de tudo Medo do nada Medo da vida Assim encatilhada Fartas E força Forçam As armazões Fartas e jogos Armas de fogo Um corte exposto Em seu rosto amor E eu Nesse mundo assim Vendo-se filme Basta Assistindo ao fim Vendo-se ouvindo Basta Ei! Analiticamente Como um clipe de ação O clique seco ou revólver Aponta em meu coração O caso amarelo O crime da mala Coroa da escala O escândalo das joias E o contabão E um bando de gente Importante Juro que não Portura em quem Achei pra si Pro seu próprio bem Instruções legais Foras da lei Sabem de tudo O que eu não sei Não Nesse mundo assim Tendo-se filme Passar Assistindo ao fim Tendo-se filme Passar Ei! Tendo-se filme Tendo-se filme Tendo-se filme Tendo-se filme Obrigado.